Olá gente, sou Lauryn Escobar, da Estúdio Lauryn Escobar, estou aqui no Shopping Batel em Curitiba, tá? Olha aí que lindo! E é o seguinte, hoje vamos cantar uma musiquinha aqui do Preá, a Borboletinha e a Chuvinha. Aqui ó, a Preazinho ali ó, e a Borboletinha voando, né? Várias borboletas. Mas aqui nós vamos falar uma borboletinha só. Então vamos lá, Preá, a Borboletinha e a Chuvinha. Chuva, chuvinha, chuva fininha, a borboletinha pra voar estava doidinha, mas ela não podia, senão iria ficar toda molhadinha. A Borboletinha gritou, quando é que vai parar de chover? A Chuvinha respondeu, quando você parar de chorar? Pois essa chuvinha são lágrimas de uma borboletinha. A chuvinha parou, a borboletinha foi voar, encontrou o Preá. A Adrião falou, vou boletinha, vou te pegar. Você não me pega, pois Preá, não pode voar. Vem aqui, senta no capim, tem muita florzinha pra cheirar. Preazinho, você pensa que eu sou bobinha, mas eu sou muito espertinha. Tá bom, Borboletinha, eu corro no capim. E você voa em volta de mim, fica tudo combinado assim. Borboletinha, vou te pegar. Preazinho, não pode voar. As borboletinhas e o Preá. Tchau, gente, até o próximo vídeo.